Cachão! Cachão! Então toma sua novinha, a cepada no som da pisadinha E eu mandei você dançar, abre a chifla que sona que o som vai começar E então toma sua novinha, a cepada no som da pisadinha E eu mandei você dançar, abre a chifla que sona que o som vai começar E então toma, 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 toma a cepada na pisadinha E então toma, toma, toma a cepada na pisadinha E então toma, toma, toma a cepada na pisadinha Então toma, 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 toma Toma, 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 toma A separa da vida, amor! Em nome da Clique segue promoções e eventos Esse é o CD 100% autoral Toma, novinha, separa, pisador! Minha vida é vaquejada, cachaça e boi no chão Não troca essa vida por nada, eu amo a minha profissão A mulher já me largou, já busquei meu alazão Porque eu tô solteiro e hoje a noite eu sou patrão Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Minha vida é vaquejada, cachaça e boi no chão Não troca essa vida por nada, eu amo a minha profissão A mulher já me largou, já busquei meu alazão Porque eu tô solteiro e hoje a noite eu sou patrão Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez Vaquerindo, vaquerindo, derrama mais cerveja que a noite é uma só Eu estourei, eu pipoquei, em plena quinta-feira eu tô na barra outra vez E o nome do ritmo, você é salto É no ritmo, na pisador Se liga aí que é mais um sucesso, hein? E as novinhas de hoje em dia, fala que vai na pracinha As novinhas de hoje em dia, fala que vai na pracinha O mais todo mundo já sabe, ela quer o swingão E mais todo mundo já sabe, ela quer o swingão E as novinhas de hoje em dia, fala que vai na pracinha As novinhas de hoje em dia, fala que vai na pracinha O mais todo mundo já sabe, ela quer o swingão E mais todo mundo já sabe, ela quer o swingão Ela soca a rabeta no chão, e soca a rabeta no chão Ela soca a rabeta no chão, na frente do paredão E ela soca a rabeta no chão, e soca a rabeta no chão E ela soca, 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 rabetando E ela soca, rabetando no chão, tá prendido o paredão E ela soca, rabetando no chão, e soca, rabetando no chão E ela soca, rabetando no chão, tá prendido o paredão Ei, meu novinho! Essa é mais um do Rei da Pisadora, viu? O nome dele é o Mestre As novinha de hoje em dia, fala que vai na pracinha E mais todo mundo já sabe, ela quer o suingão E mais todo mundo já sabe, ela quer o suingão E as novinha de hoje em dia, fala que vai na pracinha E mais todo mundo já sabe, ela quer o suingão E mais todo mundo já sabe, ela quer o suingão E se soca, rabetando no chão, e soca, rabetando no chão E ela soca, rabetando no chão, tá prendido o paredão E ela soca, rabetando no chão, e soca, rabetando no chão E soca, aberta no chão, na frente do paredão E ela soca, 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 soca a aberta no chão E soca, aberta no chão, na frente do paredão Soca, aberta no chão, na frente do paredão Ei, novinha! Quero ver? Olha a novinha que não vai socar a aberta no chão, hein? Mulherada tá chegando, tá chegando O paredão já encostou O frizz tá cheio de gelada O dia do vaqueiro começou E a mulherada tá chegando, tá chegando O paredão já encostou O frizz tá cheio de gelada O dia do vaqueiro começou Botei a cela no cavalo O barasteira tá do lado Aguardando logo o dor E a mulherada animada Todo mundo comentando Que o vaqueiro vai dar show E meu vaqueiro puxa o boi, puxa o boi A menção do paredão Já começou a vaquejada Eu quero ver gado no chão Botei o vaqueiro, puxa o boi, puxa o boi A menção do paredão Já começou a vaquejada Vambora eu quero ver gado no chão Ei, maestro de homens herói Você é pisadona, meu querido A mulherada tá chegando, tá chegando Meu paredão já encostou O frizz tá cheio de gelada O dia do vaqueiro começou E a mulherada tá chegando, tá chegando Meu paredão já encostou O frizz tá cheio de gelada O dia do vaqueiro começou Botei a cela no cavalo O barasteira tá do lado Aguardando logo o dor E a mulherada animada Todo mundo comentando Que o vaqueiro vai dar show Meu vaqueiro, puxa o boi E a menção do paredão Já começou a vaquejada Vambora eu quero ver gado no chão Vai Ó meu vaqueiro, puxa o boi, puxa o boi E a menção do paredão Já começou a vaquejada Vambora eu quero ver gado no chão Puxa, meu vaqueiro Respeita que essa aqui é mais um sucesso, hein O nome da empresa é Clique sem promoções e afins Bora, maestro John O rei da pisadora Rapaz Mais um sucesso, hein Como? Quando eu ouço a cornetinha Já tô sabendo Segura aí meu paredão Tá aquecendo Quando eu ouço a cornetinha É bom demais Subindo e descendo E a mulherada ainda quer mais Quando eu ouço a cornetinha Já tô sabendo Segura aí meu paredão Tá aquecendo Quando eu ouço a cornetinha É bom demais Subindo e descendo E a mulherada ainda quer mais E ela sobe Ela desce Ela desce Ela sobe Ela sobe Ela desce Ela desce Ela desce Ela desce Ela sobe Ela desce Em cima do paredão Vem, navinha Vem dançar A pisadora Em nome da Clique Você é promoções E eventos Esse é mais um sucesso Quando eu ouço a cornetinha Quando eu ouço a cornetinha Já tô sabendo Segura aí meu paredão Tá aquecendo E quando eu ouço a cornetinha É bom demais Subindo e descendo E a mulherada ainda quer mais Quando eu ouço a cornetinha Já tô sabendo Segura aí meu paredão Tá aquecendo Quando eu ouço a cornetinha É bom demais Subindo e descendo E a mulherada ainda quer mais Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe E em cima do paredão Mas ela sobe, ela desce, ela desce Ela sobe, ela desce em cima do paredão Ei menininho, eu tô sentindo o cheiro de cópia Copia pra gravar Não tem jeito não, até eu copiar o negócio assim Sou um vaqueiro feliz Sou um vaqueiro contente Mas se parar a vaquejada Ai que dor de dente O nome da música é Vaqueiro Feliz Sempre fui um vaqueiro bom Honesto e trabalha Ao meu patrão eu nunca disse não Faço meu trabalho com satisfação Mas tô dizendo por aí que a vaquejada vai parar Se não é minha custa, eu não sigo acreditar Fala que a vaquejada é a alegria do vaqueiro Devo barulho na poxa, é melhor que ter de Sou um vaqueiro feliz Sou um vaqueiro contente Mas se parar a vaquejada Ai que dor de dente Ai que dor de dente Ai que dor de dente Sou um vaqueiro feliz Sou um vaqueiro contente Mas se parar a vaquejada Ai que dor de dente Ai que dor de dente Ai que dor de dente Sempre fui um vaqueiro bom Honesto e trabalhador Ao meu patrão eu nunca disse não Eu faço meu trabalho com satisfação Mas tão dizendo por aí que a vaque já não vai parar Só pra mim eu não consigo acreditar E falar que a vaquejada é alegria no vaqueiro Derrubar o olho na faixa é melhor que ter Eu sou um vaqueiro feliz Sou um vaqueiro contente Vai se parar a vaquejada Ai que dor de dente Ai que dor de dente Ai que dor de Deus Sou um vaqueiro feliz Sou um vaqueiro contente Vai se parar a vaquejada Ai que dor de dente Ai que dor de dente Ai, que duvidei Ela só queria filho de doutor Mas quando viu aquele se apaixonou Ela só queria barra de open bar Quando foi na cavalgada não quis mais voltar Ela só queria filho de doutor Mas quando viu aquele se apaixonou Ela só queria barra de open bar Foi numa cavalgada e não quis mais voltar A novinha se apaixonou E no vaqueiro ela gamou A novinha se apaixonou E no vaqueiro ela gamou Ela só queria filho de doutor Mas quando viu aquele se apaixonou Ela só queria barra de open bar Quando foi na cavalgada não quis mais voltar E ela só queria filho de doutor Mas quando viu aquele se apaixonou E ela só queria barra de open bar Quando foi na vaquejada não quis mais voltar A novinha se apaixonou A novinha se apaixonou E no vaqueiro ela gamou A novinha se apaixonou E no vaqueiro ela gamou E no vaqueiro ela gamou Ei maestro de honra Ô meu rei da pisadona Só avisando que essa aqui é mais uma Pra as cabeças Tá me chegando Copia Vagabando Eu sou um vaqueiro safado Eu gosto de rapariga Eu gosto de mulher cometa Eu gosto de malandria Mas todo mundo me conhece Só no jeito de falar E hoje eu vou fazer a festa Até o dia clare Vou levantando Poeirão Todo mundo quer dançar E junto com a vaqueira Meu robotano Pra quebrar Se quer dançar Vem aqui o forró vai começar Aqui tem muitas vaqueritas Querem namorar Se já dançou Vem aqui o forró já começou Aqui tem muita piriguete Querem te falar Já vou se quer dançar Vem aqui o forró vai começar E tem muita mulher bonita Tá querendo namorar Se já dançou Vem aqui o forró já começou Aqui tem muita piriguete Querem falar de amor Você é mais uma fábrica de sucesso Maestro junto E na pisando Você é mais um cachorrão Meu filho Você tem 100% natural Olha a pisando Eu sou um vaqueiro safado Eu gosto de rapariga Eu gosto de mulher bonita Eu gosto de malandria Mas todo mundo me conhece Só do jeito de falar E hoje eu vou fazer a festa Até o dia clare Vou levantando Poeirão Todo mundo quer dançar E junto com a vaqueira Meu robotano Pra quebrar Se quer dançar Vem aqui o forró vai começar Aqui tem muitas vaqueritas Querem namorar Se já dançou Vem aqui o forró já começou Aqui tem muita piriguete Querem te falar Falar de amor se quer dançar Vem aqui o forró vai começar E tem muita mulher bonita Tá querendo namorar Se já dançou Vem aqui o forró já começou Aqui tem muita piriguete Querem falar de amor Se for copiar Vale viu Mas manda um recado pra gente Se ela é esse cachorrão Você tem 100% autoróis É mais uma da fábrica do sucesso É assim É nome da Clique 7 Promoções É nome da Clique 7 Promoções e eventos Quando eu mando ela aqui Cachorrão que tá chegando Com a nova sensação E as novinhas vão descer Rebolando até o chão Swing igual vento e bem gostoso de dançar E ao som do meu comando As cachorretes vão quicar Quando eu mando ela desce Quando eu mando ela desce E quando eu mando ela quica Quando eu mando ela desce E quando eu mando ela quica Quando eu mando ela desce E quando eu mando ela quica 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 Quando eu mando ela desce E quando eu mando ela quica Quando eu mando ela desce E quando eu mando ela desce Quando eu mando ela desce E quando eu mando ela desce E quando eu mando ela desce E quando eu mando ela desce O nome dele é Maestro John O rei da pisadão Estamos canal Isso é um sucesso, meu querido Cheguei na balada na maior ostentação Paredela de golfe, aguentei o paredão A festa tá bombando, tá lotado de mulher Curtindo o cachorrão do jeito que a gente quer Mas quando eu olhei pro lado eu vi aquela patrocinha Plagando de Madonna, parecendo uma rainha E o seu gingado envolve o time bobo Bombou, bombou, bombou Quem tá bombando é 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 Aqui é salvo pelo bom Cheguei na balada na maior ostentação Paredela de golfe, aguentei o paredão A festa tá bombando, tá lotado de mulher Curtindo o cachorrão do jeito que a gente quer Mas quando eu olhei pro lado eu vi aquela patrocinha Plagando de Madonna, parecendo uma rainha E o seu gingado envolve o time bobo Bombou, bombou, bombou Quem tá bombando é 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 Copia, vagabundo!